Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e eu preciso agora urgentemente mexer com a parte da energia aqui através do nuclear. Preciso mexer aqui, estamos com um probleminha aqui que é o seguinte, tá acabando os meus bastões aqui de Mouks, minhas hastes Mouks estão acabando e aqui também já não tem mais nada, só tem 21 aqui, para eu tirar essas 21 daqui eu teria que deletar isso aqui, teria que fazer isso aqui, jogar fora e aí ele joga para o mais próximo, pimba, e aí cancela aqui e volta ao normal. E aí para fazer isso o que eu vou fazer? Eu vou começar a misturar as hastes agora, porque misturando as hastes nós temos aqui como resultado de um deles, nós podemos fazer aqui o Plutônio e Urânio reprocessado e com o Plutônio e Urânio reprocessado a gente consegue fazer o Mouks gasto, porque volta para cá a haste de Mouks, né, que era essa daqui, onde é que eu estava fazendo ela? Acho que eu tirei a fábrica, né, aqui ó, não tirei não, ela está ali ó, elas estão aqui na verdade ó, eu deletei elas, será que eu fiz essa cagada? Eu fiz essa cagada, né, eu deletei elas, elas estavam aqui ó, mas é só colocar de volta, eu não mexi em nada aqui mecanicamente, né? E aí vamos colocá-las de volta aqui e voltar a produzir as hastes, porque eu, na verdade, eu não sei se eu vou manter isso aqui mesmo, viu? É que se eu parar agora, pode ser que eu tenha um problema muito rápido com o combustível, né? A minha eletricidade mesmo vem daqui agora, ó, essa daqui eu já posso pausar inteiro, ó, então esse aqui eu já não uso para mais nada, basicamente, Eu acho que eu posso até desligar ele, deixa eu ver, não, ele usa para fazer, ah tá, ele está usando para esse lado aqui Eu poderia trocar ele inteiro por um reator 3, a gente tiraria o excedente do vapor aqui do reator 3 Está produzindo 384 depois das turbinas, depois dessa daqui, ó E aí a gente faria uma verificação e mandaria lá para a Judite e para onde precisasse de vapor Vamos testar, vamos testar, eu vou desligar esse cara, vou desligar ele Esse aqui eu ainda vou segurar mais um pouquinho Porque esse aqui está alimentando a Judite, mas provavelmente a gente vai mudar isso aqui Certo? Aí toda a parte de... eu vou pausar isso aqui, vamos ver qual o impacto se pausar toda essa geração aqui, ó Porque eu preciso mexer nisso, né, porque já já vai dar problema e eu não tenho vapor vindo para cá Então eu preciso de vapor aqui, né, e preciso de vapor aqui Eu queria manter essa produção, mas não precisa, mano, depois que você tem o reator 3 Não precisa mais dos outros Porque o urânio, você processa ele e ele vem direto e sai daqui direto, ó Vamos ver o que vai acontecer Certo, minha geração Energeca caiu para 309, tranquilo Eu vou usar, tá, o que eu fiz aqui no episódio passado Está guardado aqui, tá? Deixa ele quietinho aqui que nós vamos espetar ele logo mais aqui nessa área aqui, ó Deixa os meninos trabalhar aqui Mas é que eu preciso resolver essa parte aqui desse vapor Enquanto eu não resolver isso, eu não posso voltar a acelerar o jogo Porque eu não posso deixar o jogo me pegar desprevenido ali E eu acho que acabou a área de acesso dessa torre, né É, acabou mesmo Agora é aqui, fia, que você trabalha, ó Daqui até aqui, ó Pronto E tira esse pedacinho aqui, senão você sabe o que vai acontecer depois, né Se você não tirar esse pedacinho aqui Pronto E lá do outro lado, eu tirei, né, os tratores daqui, se eu não me engano Ah, não, deixei E cadê os caminhões de vocês? Estão parados aqui porque está fora da área? Ah, peraí, pô Pronto Aí Vocês terminaram aqui de derrubar aqui a montanha Bom, eu pausei lá e faltou só vapor aqui, né O único lugar que demandava vapor era aqui Então essa área toda tem que manter Só que isso aqui, ó, vai sair inteiro, ó Isso aqui vai sair inteiro Por que que esse cano aqui está pausado? Pode liberar, pô Aqui é água Só que é o tanto de água que tem que parar Vamos começar a atirar? Bora Deleta E tem que deletar logo mesmo Porque começa a encher todas essas tranqueiras aqui, ó Deleta tudo isso aqui Deleta tudo isso aqui Isso aqui Esse aqui também Não tem problema E esse aqui É, peraí que eu não devia ter tirado o cano que passava pra lá, né Vamos fazer o seguinte Então esse cano aqui, ó Vamos deletar ele E a gente vai pôr uma verificação aqui, ó Tira isso aqui fora Vamos ajustar, vamos ajustar Porque vai demorar um pouquinho lá ainda, né Pra acontecer lá Vamos colocar essa verificação aqui Peraí que ele começa com o Tuduto 1 aqui Nada a ver Pronto Entrega rápida Entrega rápida Esse aqui pluga aqui E a prioridade É pra cá, certo? E o que sobrar Volta pra cá Vamos ver com calma aqui Isso aqui tudo vai pro saco Aí ficou faltando vapor aqui É usado de vez em nunca, né Se eu quebrar esse cara aqui agora Eu deixo de ter vapor Nessa área aqui, como eu expliquei E é imprescindível aqui pra mim Pra produção do combustível Será que dá tempo de eu arrumar? Eu vou tentar arriscar Porque eu preciso liberar isso aqui, ó Pra produzir de novo E tá faltando aqui é sal, né Então esse reprocessado aqui Vamos mexer aqui essa área inteira, tá? Eu já tava esperando Já que eu ia ter que fazer isso em algum momento Então nós temos um lá Que é específico pra produzir Pra essa produção Só que a água agora vai ficar faltando, né Porque toda essa água aqui Ela tem um destino Que seria esses dois canos aqui, ó E vamos pra lá Então só pra gente não correr o risco De ficar sem água lá Vamos tirar um cano daqui E ele vem por aqui, por baixo Até aqui O que é esse cano aqui? Hidrogênio, tá? Eu tenho que tomar cuidado aqui Porque eu preciso pôr o sal aqui, né Deixa eu só trazer essa água até aqui, ó Só pra eu saber que ela Ela tá aqui O que esse cano tá fazendo essa voltinha aqui no final? Maluco, pô? Aí, deixa esse cano aqui Eu tenho que entrar com sal aqui, ó E aí pra eu entrar com sal aqui Eu vou ter que tirar esse Tirar isso aqui, ó E refazer Esse ácido aqui tá errado, certo? Eles vão trazer pra cá, né Todos os ácidos Acho que já até trouxeram, pelo visto Deixa eu ver É, já trouxeram já Já tá tudo lá Nossa, nessa esteira aqui tem 50 hastes, ó Desconstrução rápida Vamos ver o que acontece com as hastes E desconstrução rápida aqui Também tem lixo aqui dentro Não Deve ter vindo pra cá, ó Ah, não veio Vou construir logo esse cano Pra não esquecer E aí vamos ajustar isso aqui agora Putz, pior que esse cano aqui não Esse cano aqui pode voltar a construção dele Cancela Esse aqui permanece aqui Que a gente vai passar com ele ainda Pro lado de lá Só sai daqui pra lá, ó Então vamos pagar, certo? E aí tem que entrar o sal aqui, ó Sal e o... Só que o sal vai entrar aqui com uma esteira Um elevador É pra gastar o lixo, tá? Radioativo isso Acho que essa altura dá, né Vamos colocar na altura 2 Ou 3 Na 2 Altura 2 1 Aqui é o outro Aqui, ó 2 E 3 É... Aqui é a granel Eu coloquei o elevador errado, né? Quem é que tá espantado? Ninguém, né? Por isso que eu tô vendo que não tava mostrando o sal ali 1 2 3 Aí, boa Logo aqui Aqui E aqui Aí agora é só o sal chegar aqui Como é que eu faço isso da maneira mais rápida? O sal já tá ali perto, ó É... Um armazenamentozinho aqui pequeno já resolve Mano, se não fosse os elevadores Já era, né? Vocês tão ligado que aqui já tava lascado, né? Se não fosse os elevadores Esse aqui vem aqui Inverte ele E pimba Hum, já tem um elevador ali, ó Pimba E pimba E aí o duto que tava passando aqui Que tava me atrapalhando É só eu colocar ele de volta e construir agora 3 de altura Passa em linha reta Até aqui, ó Pera aí que ele tem que vir até aqui E aqui Isso aqui vai sair tudo depois, né? Isso aqui é só pra gastar o lixo mesmo Aqui Aqui E aqui Acho que é isso Faz uma pedida de sal aqui Coloca um caminhãozinho pra trazer rapidão pra cá E paga Fica muito ocupado quando põe pra desconstruir, né? Aí fica essa loucura aqui, ó Eu vou liberar isso aqui aos poucos, tá? Assim que eu conseguir consumir o que tá aqui Na esteira parado Aí eu libero esses daqui Só falta o sal, né? Agora É isso Ele vai pegar o combustível mox gasto Misturar com ácido Vidro fundido que já tá aqui Sal que eu acabei de colocar E vai me dar como resultado O combustível cobertor Que aí é o que tá faltando É levar pra lá todo esse tempo, né? É... Acho que não tem mais lixo normal, né? Tudo é mox Aqui e aqui Eu não sei se é mox ou se é mox, tá? Eu falo mox, mas Tanto faz Esses aqui já estão sendo processados os dois já Ó, já tá virando sucata Só que como já tá cheia a saída aqui Ele não tá processando o restante Então a gente precisa daqui De uma máquina, né? Esses caras aqui O que que isso aqui tá fazendo? Isso aqui não tá fazendo mais nada Tá aí fora Essa é aquela parte do jogo Que eu falo pra vocês Que... A capitão da indústria Ele tem muito disso, né? De você construir uma determinada coisa E em algum momento Ela não vai mais servir pra você Aquilo Não quer... Só porque você fez uma construção Lá no começo do jogo Não quer dizer que você vai com ela Até o final Você pode até ir Mas com certeza vai ter maneiras Mais eficientes Se você tá fazendo aquela mesma coisa E quando eu digo mais eficiente É mais eficiente mesmo, viu? Ó o destruidor aqui A gente vai colocar ele Virado pra cá E vai disponibilizar A sucata Pra eles levarem embora Acho que é isso Acho que assim por enquanto Tá bom Daqui pra cá E daqui pra cá Senão já já enche essa bagaça aqui Apagou Olha lá Aí agora começa a gastar Os que já estavam Processados já Aqui a gente coloca agora Pra processar 6 barris por mês E aqui é recicláveis Manter vazio Se eu não faço isso O que que ia acontecer? E já tava pra acontecer já O meu Urânio Ele já tava Já sendo Encaminhado Diretamente pra produção Aqui ó Do combustível de núcleo Né? Porque tá passando por todo o processo Aqui e já tá vindo Pra combustível de núcleo Então acho que não valeria a pena Eu voltar pra haste normal Porque depois que você Chega nesse combustível É... O único problema Que você vai ter É que o reator 3 Né? Ele tem esse pequeno detalhe Aí do... Que o vapor é de alta pressão Né? Que é o vapor vermelho Quanto paga pra limpar isso aqui tudo Puta Muito caro Vale a pena não Então essas bombas aqui Também vai tudo embora Isso aqui vai tudo pro saco Isso aqui vai pro saco Isso aqui vai pro saco Deixa eu tirar os... Os caminhões que eu mandei trazer Ué, cadê eles? Ah, tá trazendo sal Mas não chegou ainda nenhum sal aqui? Essa é a primeira vez Que vai trazer sal pra cá? Não, já chegou sim É... E aí não tem a saída Do combustível cobertor Que é o que tava faltando Até agora Então esse cara aqui Não vai ter mais Né? Então isso aqui sai fora Esse cara aqui também Deixa eu ver Não tem mais Sai fora E esse cara aqui também Não tem mais, né? Porque não tem Não tem a receita aqui Com a... Isso aqui não existe Isso aqui Isso aqui Isso aqui é Passado Aqui sai direto Com tubulação já Eu lembro Pô, não ia ter destruído Aqui à toa As fábricas aqui As indústrias químicas Limpar tudo Joga isso aqui fora E joga isso aqui fora Nossa, 30 de unit Olha como vai limpando o mapa Quando você vai tirando As coisas aqui Que nem era pra Ataque E aqui é só saída Né? Então isso aqui também Não existe mais Nem isso Nem isso Mais alguma coisa? Acho que não, né? Pronto Tá acontecendo aqui Beleza Recicláveis Aí, agora tá Mandando pro espaço E aí vai começar A sair o azulzinho aqui, ó Que não é o Viagra E aí a gente vai puxar Isso aqui pra lá Por baixo da ponte Fazer isso aqui Com um de altura Essa é a ponte grande Passa dois Não passa? Passa Ele vai embora Ó, ele chega certinho Encaixando O que é que ele encaixa? Ele encaixa aqui, não é? É aqui, ó Não é isso? Exatamente Olha lá Eu fiz cagada só aqui no comecinho, né? Mas eu vou puxar Diretão aqui 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 São só três Pronto A comida baixou Mas eu tenho a comida, tá? Baixou ali Aqui, ó Tá tranquilão Ó, tem um armazenamento de pão aqui cheio E aqui também, ó Já tá enchendo já o segundo É, pra quem não entendeu, tá? Por que que eu fiz toda essa parte Ah, eles construíram, ó Que milagre Pra quem não entendeu Por que que eu fiz toda essa parte externa aqui e tal Ah, Marcelo, os frangos vão morrer Eu sei que os frangos vão morrer Mas só que isso aqui vai encher, gente Esse buffer aqui vai ter uma hora que vai encher E pra onde vai o trigo na hora que encher Eu vou pausar Ficar pausando as As hortas de trigo Não faz sentido, né? Não faz sentido Então Depois que isso aqui encher Vai começar a sobrar muito trigo E muita alimentação animal Tá? E aí vai começar a vir pra cá Por enquanto Eles não vão morrer todas as galinhas Certo? Mas só que vai ficar baixo o estoque aqui Só que fica uma produçãozinha aí rolando, ó De ovos, né? Carne, dificilmente Mas os ovos vão ficar rolando aí Essa frase não pegou bem não Mas vocês entenderam Vou voltar lá Que tá dando certo aqui Nossa 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 empreitada aqui Ó Já trouxeram pra cá Todas as últimas unidades Que eu tinha de haste mocos Ó Nós vamos gastar todas elas E já deixar pronto O próximo reator Já com o sistema Já completamente pronto Hidrogênio já tá sendo queimado mesmo Tá? Não tem o que fazer Eu vou armazenar mais Não tem o que fazer, mano Ó Petróleo infinito Certo? Ouro também Tecnicamente aí infinito Bom, agora O O combustível cobertor Já está chegando lá Então provavelmente Nós já temos um loop formado Olha lá, ó O O combustível cobertor Enriquecido Que é esse aqui, ó Que é o que sai Também já tá sendo gasto Olha lá Ele vai gastando Tá gastando 4,8 Por mês Atualmente A minha produção É quanto? Se for pegar esses três aqui É nove Minha produção atual Só que vai cair, né? Tá sendo gasto aqui Eu preciso trocar essa esteira Era isso que eu tinha que fazer Só que eu não consigo dar downgrade Porque senão Eu tiro todo esse lixo aqui De uma vez Vamos trocar ela logo Que aí eu consigo deixar liberado Aqui pro lixo E ir embora Não subestimem, tá? Deixar por aqui, né? Deixar lixo na esteira Não subestimem Se você subestimar Você vai tomar Na tarraqueta Onde é que entrava mesmo? Aqui, né? Pode ser Pode ficar ruim De eu tirar a pausa Desse aqui de baixo Ah, dá pra tirar Vamos soltar essa pausa aqui E plugar Este aqui Assim E agora eu consigo levar pra lá Em menor quantidade, né? Então aqui nós estamos falando De um buffer De 130 Exposto Né? 130 mocos exposto Seria o triplo Se fosse com a outra esteira Exposto Aí tá vendo aqui, ó? Como é que fica? Fica três, ó Na esteirinha Esse aqui não Esse aqui é um por este É um em cada Slotezinha aqui, ó Um em cada tile Tá, eu acho que aqui agora A gente pode acelerar o jogo, né? Acelerar o jogo Já garantir aqui A produção Lá do Este aqui, ó Já tá acumulando Já no duto Já tem 36 aqui, ó Tá vendo? Tá entrando ali aos pouquinhos Aí ele sai daqui Enriquecido Vai por esse duto aqui Entra aqui na planta De enriquecimento 15 deles No troca É só uma troca direta, tá? Ele volta a ser combustível Cobertor E retorna pro sistema Por aqui E o combustível de núcleo Cai aqui de novo Nesse daqui, ó Nesse buffer aqui Que é o que vem lá de trás Que já tá agora Com 168 já Que é o que eu falei pra vocês Que provavelmente Seria o ideal Colocar já o outro reator E já ir preparando A área dele Isso aqui tudo sai, ó Isso aqui tudo sai Vamos ver como é que estão Nossas outras obras Travaram aqui, ó Nossa! Caiu tudo aqui em cima Tem que resgatar E lá do outro lado Como é que eles estão? Ah, estão conseguindo já Tá quase chegando aqui, ó Na primeira Na primeira fiada 36 de saúde Acho que deve estar rolando Uma gripe mortal Não É radiação, ó 0,29 Pegou ainda, hein? Espera virar um mês Vamos ver se vai aumentar Se aumentar, eu pausa a esteira lá Não, não aumentou Não aumentou Essa radiaçãozinha dá pra segurar E aí vamos levar esse duto de água Pra onde eu falei que ia levar ele E é nesses dois aqui, ó Eu tenho certeza que tem um dia Chegaremos no dia que vai ter diagonal nesse jogo Esse dia ainda não é hoje Mas vai chegar Pode encostar aqui E entrega rápida Pronto Agora temos a saída de água lá do reator 3 Com prioridade pra ele primeiro, né? Esse episódio aqui Eu tô percebendo que eles trabalham Saiu um hotfix, né? No jogo Talvez pode ter mudado alguma coisa Pode ver que eles desmontaram nesse episódio, ó Pode ver que eles construíram Todas as construções que ficaram paradas O episódio passado inteiro, ó E a frota voltou a ficar muito ocupada Eu tava achando estranho A frota ficava direto Desocupada Cheia de coisa pra fazer Tava achando bem estranho Soltou um hotfix aí Pode ser que tenha mexido nisso, tá? É bem possível Então essa radiação aumentou Não, tá parada, hein? Ih, agora com a gripe mortal Aí, azedou Tá solto aqui o medicamento? Tá solto Tá solto A produção do medicamento tá Tá em dia Eu nem sabia que tava solta a pausa Rapaz, olha que perigo Uma gripe mortal com radiação Já pensou se eu não tivesse com medicina 3? E é o que eu falo pra vocês, tá? Muito cuidado com a exploração do mapa É que nem agora Eu posso simplesmente sair explorando tudo Agora que já não tem mais problema, né? Mas tem que tomar muito cuidado Com a exploração do mapa Muito cuidado Porque se você libera aí uma gripe mortal Antes do esperado E sua população já é alta Porque tem muita gente que faz Cresce muito no jogo Com pouca tecnologia Eu vejo muita gente jogar assim Cresce, expande muito no jogo Tipo, fica com 7 mil de população E ainda tem medicina 1 Tá? Tem que tomar muito cuidado Com esse tipo de coisa Porque se você libera uma gripe mortal Meu amigo Apesar que não dá pra liberar Gripe mortal só com medicina 1, né? Não tem como Porque você precisa do Do navio pelo menos Dois, né? Pra liberar a gripe mortal É, tá gastando bem as hastes aqui, ó Elas já estão sendo armazenadas aqui Beleza Explorou mais um local Eletrônicos Tá, tá Aí, ó Liberou mais aqui pra trás, ó Vamos até o fundo, ó Batalha É, aconteceu o que não era pra acontecer Deixa eu diminuir a velocidade aqui Entupiu A minha saída de combustível de núcleo E é essa aqui, ó E aí o reator para E aí para a eletricidade Entupiu Porque esse aqui já tá cheio Esse aqui, ó Tá cheio É, vamos plugar ele Putz, pior que o Olha só, já tá lotado aqui, ó Já fiz o buffer gigante Eu vou ter que desconstruir o duto E construir de novo Senão vou me lascar aqui Peraí, vamos resolver isso aqui Vamos fazer aquele zigue-zague bonito de novo Acho que isso aqui deve dar conta Prega rápida E liga o bicho de volta Já tá ligado, né Que ele tá ativado aqui O gerenciamento automático Aí ele desliga sozinho Só que bem na hora que eu desligo A eletricidade que eu tinha lá atrás Deixa esquentar Isso tá acontecendo Porque eu tô produzindo Lá ainda, viu Eu tô produzindo aqui, ó Por isso que isso tá acontecendo Vamos desconectar aqui, ó Pra parar de levar pra lá Só por enquanto Pra gente ver como é que fica o ciclo lá Já já a energia volta Vou até acelerar o jogo Que ela já volta já Aí, já voltou Ganhei aqui Nem tinha visto a batalha Dá pra ir mais uma? Dá pra ir mais uma ainda Rapidão Só que ainda tem Até aqui, ó Ainda tem Tá saindo combustível de núcleo Tá entupida Tem que esperar gastar tudo Pra começar a tirar esse daqui Ó a treta rolando lá Toma Não vai chegar nem perto Ai, ai Ganhei Perigo, hein Tá na gripe mortal ainda? Não Só tá a radiação mesmo agora Como é que tá a situação aqui? É porque ainda tem esses barris parados aqui O que aconteceu aqui? Que não tá gastando Deixa eu ver Tá usando aqui Tá usando aqui E tá usando aqui Só tem muito barril mesmo Vou ter que tancar essa radiação aí, mano Ó, já tá começando a acumular aqui água ácida de novo Por quê? Porque eu não tenho vapor Então vamos aproveitar esse meio tempo aqui Que eu tô esperando Consumir essa A radiação diminuiu, né? Não, ainda é a mesma É... Eu quero fazer um teste aqui, ó Eu quero pegar um pouco desse vapor de alta pressão Eu simplesmente não lembro como funciona o negócio E eu tô sem tempo pra ficar indo em Em modo debug Pra ficar olhando Então nós vamos conferir aqui Em loco Isso aqui é a galera Os hater adoram isso aqui, né? O cara... A oportunidade que o cara tem pra criticar O cara critica É... Então aqui, né? Vamos dar uma entrada de vapor super aquecido Quero roubar um pouquinho desse vapor Na verdade eu quero roubar só de 60 em 60 Vamos usar o duto menorzinho Que é a entrada Ô, Marcelo Tá, olha, tá invertido Aí Só um pouquinho Só quero lembrar como é que essa desgraça funciona Eu produzo mais vapor do que eu preciso, né? Aqui pra... Pra gerar energia E aí, Marcelo Esse tipo de coisa aí Você tem que testar fora da gravação, pô Senão você perde tempo de episódio aí Mostrando coisa que todo mundo já sabe Vocês não acreditam Mas tem gente que faz esse tipo de comentário Pode não acreditar, mas tem Ó, voltou a ficar estável minha frota Comida regulada Eu só tô com probleminha na radiação lá, né? Será que é melhor eu pausar aquela esteirinha lá de saída? Vamos lá pausar ela rapidão Nossa, que demora pra construir aquele troço ali Só pra gastar o que tem ali Aqui, é só eu pausar essa aqui, ó Tá vendo? Ela tá indo embora Tá saindo daqui Mas eu tô estranhando que não tá gastando as que estão paradas aqui, ó Ah, tá É porque a esteira aqui é 3 já, né? Ê, Marcelo Ela tinha que ser 1, essa esteira aqui também Aí quando chega aqui, ela entope Porque troca tudo aqui, né? Vou pausar essa aqui E aí depois que gastar essas todas que estão paradas aqui Eu troco elas pra esteira 1 também A gente pode deixar liberado Esqueci, pô, que elas... Refaz Vamos ver aqui, rapidão É... Aí eu tenho que dar a entrada da água, né? Claro Aí a água pode ser 600 Não tem problema não A água eu poderia tirar daqui direto, né? Não Pode ser daqui, ó Só ver essa troca aqui, rapidão Que eu quero relembrar Se eu não der a saída do vapor esgotado Deixa eu dar uma saída aqui, só pra ver Ele acumulou 16 aqui de energia térmica Tá Tá enchendo aqui pra fazer a descarga do vapor esgotado Só que eu não consigo fazer a conversão, não é isso? Ele não faz a conversão Ah, era Se eu não me engano era isso realmente que eu tinha comentado Deixa eu pausar esse aqui pra copiar e colar aqui Quero fazer um teste aqui Pausar esse aqui E aí agora ele tá gastando a energia térmica acumulada lá É verdade Essa era a minha crítica, né? Ele poderia converter Aí eu sei, gente Eu sei que esse troço existe na vida real E a função dele é exatamente essa Mas deveria ter um maquinário de conversão de vapor Com uma sobra Tem que ter um decaimento, né? Você vai jogar a água no vapor mais quente Pra diminuir a intensidade dele, digamos assim Ia ter um preço, é claro Mas aí você poderia converter direto Eu consigo pegar esse vapor esgotado E transformar ele em água diretamente E armazenar essa energia térmica Se eu não me engano é pra isso que ele é usado, né? A gente pega ele Passa ele por aqui por essa máquina Junto com água Tira vapor esgotado E ainda tira ele Pra voltar de novo pro sistema A gente pode até testar, ó Vamos fazer um upgrade aqui Upgrade de novo Aí eu tiro esse cabra daqui Porque ele é só pra gastar energia térmica, né? E aí eu volto a saída desse aqui pra cá Volta a pausa Tá vendo? Ele volta a soltar o vapor aqui na frente Só que no processo ele também solta o vapor esgotado Sem perder o vapor de alta pressão Deixa eu até pausar aqui, ó Deixa eu ver se o hate é o mesmo Tem que ter água aqui, né? Se não tiver água aqui Olha lá E ele vai acumulando essa energia térmica Ele tá acumulando mais do que tá soltando, né? Tá tendo um ganho aqui Tá vendo? E esse vapor esgotado aqui, ó A gente pode mandar ele pro sistema lá de vapor esgotado pra cá, ó E aí volta pra produzir mais água Vamos deixar aqui funcionando Só pra... Se desse pra controlar a saída desse outro vapor aqui, ó Podia ser até assim, ó Entra água e entra vapor Eita, não podia ter feito isso não Que eu pausei aqui Pera aí Aí Não para as turbinas Se desse pra controlar a saída desse vapor aqui, né? A gente pode converter direto nele aqui Ele tem uma perda, né? Se eu converter direto aqui, ó Só que sempre vai ser vapor esgotado em todas as receitas Ó, se eu colocar alta pressão Tá vendo? Mesma coisa, ó Só que vai mudar aqui o calor térmico A energia térmica armazenada, ó Baixa pressão, ó lá 2.400 Alta pressão 4.800 E super vapor 9.600 E a gente pode colocar isso aqui Aqui, ó Aqui E aqui, ó Com prioridade de entrada Por aqui, ó Aí já entra o vapor esgotado por aqui Ele cai no meu sistema aqui E vai pra lá Não tá errado, né? O vapor esgotado não é aqui, Marcelo Fez caquinha O vapor esgotado é aqui, ó Tira É aqui, ó Aqui Bom, agora tá certo Olha lá, ele vai embora, ó Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá E entra aqui nesse sistema aqui, ó De vapor esgotado Transformado em água E aí tem um ganho positivo Né? Nessa brincadeira tem um ganho positivo de água Parece que serve esse cabra aqui Ah, beleza Agora aqui tá acabando, ó Xerou A ácido de mocos aqui E aqui Tá gastando os últimos Que tem disponíveis, ó Deixa eu ver como é que ficou aqui O trilho Tem que trocar isso aqui, ó Pra eu poder liberar isso aqui Não ficar me preocupando com radiação, mas Esse aqui E Não, esse aqui ainda tem, certo? Aí eu copio aqui Daqui pra cá E daqui pra Cá Entrega rápida Esse aqui eu já posso soltar pausa, provavelmente, né? E aí esse aqui já volta a produzir Se eu soltar esse aqui vai dar ruim Porque ainda tem Alguns barris aqui sendo processados, ó Nesse último Olha lá, a radiação acabou Será que vale a pena? É porque consome uma quantidade razoável aqui de De vapor, tá? Essa parte da judite aqui Então simplesmente acreditar que trazer vapor De lado daquele outro reator 3 Vai resolver meu problema aqui E é ser muito inocente Eu tenho que meter outro reator aqui mesmo No caso eu poderia até pôr aqui no lugar onde tava o outro, né? Eu vou ter que colocar umas turbinas de qualquer maneira Tá bom Tá bom, a gente tem que esperar ainda Isso aqui ser resolvido Estão chegando aqui, ó Na manhinha Eles chegam lá Até que tá muito longe aqui, né? Vamos dar um grau aqui nesses malucos Trabalha desse lado aqui, gente, ó Pra ficar mais perto Isso, vai pra lá Vai mais rápido aqui E aí no próximo episódio Sei lá, a gente vê o que que faz É que não tem jeito Eu tenho que esperar algumas coisas acontecerem Pra dar continuidade com os meus projetos E a gente fica meio que corrigindo Os detalhes Ouro tá tranquilo Produção de ouro aqui voltou ao normal Tudo certo A descida aqui, como é que tá? Carvão tá estabilizado A descida O que que aconteceu? Por que que vocês não conseguem mais trabalhar aqui? Vocês não conseguem entrar nessa área aqui? Ué? Cadê a torre de vocês? Ah, tá fora da área da Ilha da mãe mesmo aí Pronto Aí, voltaram a trabalhar Caramba, ficaram todo esse tempo parado Deixa eu ver como é que tá a minha retirada da areia Ah, tem bastante areia ainda Ó, tá entupido aqui Então quer dizer que os três lá estão entupidos, né? Três nada Cinco Areia, bastante areia disponível É... Ih, caramba Zerou o cobre Aconteceu aqui Por que que zerou o cobre? Porque zerou o cobre Não tem minério de cobre Limparam aqui É bom demais isso Deixa eu tirar mais essa berolinha aqui Essa berolinha dura mais Trezentos anos, né? Essa berolinha aqui de cobre Pronto, isso resolve meu problema Bom, galera, então é isso Né? Eu tenho que esperar finalizar Todo o combustível Aqui já acabou já A haste Aqui também já tá indo pro saco já Já tá no finalzinho E... Gastando esses combustíveis Que tem aqui Ainda tem 15 barra normal, né? Eu não vou gastar não Essas daí vai... Já acabou, inclusive Já parou aqui, ó Vamos diminuir a velocidade Vou finalizar esse episódio por aqui No próximo episódio A gente coloca um reator 3 Pra funcionar Porque nós temos fabricação Aqui do combustível dele Tanto do combustível dele Quanto do cobertor, né? Que tem aqui, ó Que tá saindo direto do lixo aqui Porque lá provavelmente O cano já deve tá começando a entupir Quer apostar? Quer apostar? Ó aqui, ó Já tem 56 aqui E aqui já tem 340 350 agora No cano de entrada aqui É muito alta a produtividade Desse cara aqui Ó, pra quem não sabe, ó Se a entrada for fornecida Ela será enriquecida Com combustível físio O processo de enriquecimento É opcional E não afeta a economia De combustível do reator Por que que isso aqui é importante Porque ele usa 15 Né? Toda hora que sai 15 Desse aqui, ó Combustível cobertor Ele vai gastando Quando usa 15 Ele vem pra cá 15 dele É transformado em 12 cobertor De volta Que retorna o azulzinho E o combustível Do núcleo Entra de novo Aqui no sistema Na minha No meu buffer Aqui de entrada Certo? Então manter O azulzinho Sendo fornecido Garante que você vai ter O vermelho Sendo fornecido também Certo? Então esse é o grande macete E acabou de vir Outra gripe E não, sem doença Só deu uma caidinha aqui Mas é isso Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Eu acho que Tá bloqueado o acesso Pra esse aço aqui Ah, esse cano aqui Tá uma ponte aqui Que se dane A gente se vê no próximo episódio Valeu O que aconteceu aqui? Caiu a saúde assim Sem doença ativa O pessoal só morreu Cansou A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou